Como é lindo estar em sua presença e sentir o seu amor Todos os dias eu sei, estás comigo és, quem me faz viver Mas se eu me escondo dentro de mim, não consigo sentir O cuidado que tens por mim, pois não vejo o sol Eu não sinto teu valor, eu não posso viver assim Abro a janela pra te ver, sinto teu cuidado, ó Pai Eu quero viver em tua presença Eu te convido, vem entrar em meu quarto e vem estar Todos os dias aqui comigo, Senhor Mas se eu me escondo dentro de mim, não consigo sentir O cuidado que tens por mim, pois não vejo o sol Eu não sinto teu amor, eu não posso viver assim Abro a janela pra te ver, sinto teu cuidado, ó Pai Eu quero viver em tua presença Eu te convido, vem entrar em meu quarto e vem estar Todos os dias aqui comigo, Senhor Abro a janela pra te ver, sinto teu cuidado, ó Pai Eu quero viver em tua presença Eu te convido, vem entrar em meu quarto e vem estar Todos os dias aqui comigo, Senhor Vem estar Aqui comigo, Senhor Vem estar Aqui comigo, Senhor Eu quero viver em tua presença Eu quero viver em minha presença Obrigado.